Fala galera, tranquilo e beleza? O Miguel falando aqui, galera, nesse vídeo de hoje a gente tem uma notícia aí, cara, que o bagulho vai, ó, o negócio vai ficar bravo. Se tá ruim, uma coisa que a gente pode aprender com o Tiririca, ele disse uma vez, pior que tá não fica, mas ele tava errado, a gente aprende com o erro dele. Olha só a notícia, galera, que eu vi aqui circulando, XIA, a nova criptomoeda que utiliza a mineração de HDs e SSDs. XIA mata SSD de capacidade de 512 GB, em um período de 40 dias, arregaça o SSD. Rapaz... A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. É isso aí que a gente vai ver no vídeo de hoje, espero que vocês curtam, se gostar não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, se junta a nossa turma me dá uma informática, muito importante me dar essa força. Pra mais vídeos de notícias assim, ó, de hardware, essa notícia aqui é ruim, né, mas tem notícia boa às vezes também. Montagem de PC, conteúdo didático sobre hardware, manutenção, tá no canal certo se junta a nossa turma. É isso aí então, vamo lá. Então galera, de acordo com o site My Drivers, vai ficar aparecendo aí pra vocês um print desse site, um site chinês. Essa notícia que tá circulando, SSD de 512 GB, SSD de 500 GB, SSDzinho padrão, né, independente, né, se for SSD aqui ó, SSD SATA convencional, né, cabo SATA, Ryzen Mode patrocinador do canal, não esquece aí, link abaixo na descrição, cupom de desconto, aproveita. Ou SSDzinho aqui, né, os NVMe M.2, indiferente, né, os dois utilizam o mesmo tipo de memória Flash NAND. Imagina galera, é isso aqui ó, cara, isso aqui ó, de 500 GB, que na mão da gente, usuário doméstico comum, é pra durar frouxo assim ó, fácil, sei lá, 5 anos de uso, até mais 8 pra 10 anos. Imagina em 40 dias isso aqui, pifar de ter arregaçado, de tanto usar, 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 que gastar de vez toda a memória Flash NAND aqui, a regravação de dados, né. Eu não tenho mais o que dizer, né, a notícia por si só já é meio que assustadora. Agora vocês pensam, se em 40 dias tá gastando desse tipo aí, os caras tão metendo bala mesmo nessa mineração aí. Eu de fato não sei nem como é que tá a cotação, isso eu acho que já entrou pras corretoras agora, deixa eu ver aqui. Último preço dela, olhando aqui no World Coin Index, era de mil dólares. É um valorzinho interessante, né, já dá 55 mil reais pra gente. Tá, a cotação que eu tô vendo aqui é de mil dólares. Tá gastando tão rápido assim, né galera, imagina esse período de troca, substituição, descomponente pra quem tá criando essas rigs de mineração com HD e SSD. O caso aqui, esse período de 40 dias, vamos deixar claro que é pra SSD, tá. Os HDs mesmo, o disco rotacional com o disco magnético mesmo, aí já não tem esse limite, né. Até porque esse quesito de durabilidade e de gastar o material mesmo, a matéria que armazena os dados, é um problema dos SSDs mesmo. Só abrindo parênteses, né galera, pra quem não tá muito familiarizado, nos SSDs a gente tem categorias de tipos de memória flash NAND. Essas categorias são do tipo SLC, MLC, TLC, QLC. Tem as três D-NAND também. E cada um desses tipos aí consegue ter uma densidade maior de armazenamento, mas ao mesmo passo que aumenta a capacidade de armazenamento do SSD, existe uma redução de limitação na regravação de dados. Por exemplo, um SSD SLC, com memória flash NAND SLC, tem uma quantidade de ciclos de regravação muito maior, 100 mil ciclos. Lá dentro da memória flash NAND, tá, na célula, isso é um transistor interno. Ele pode ser apagado e regravado, na verdade, 100 mil vezes, né. Cada um desses transistores que armazenam lá um bit, seja um 0 ou seja um 1. Agora, uma memória MLC, nesse mesmo transistor, que armazena o dado, cabem dois bits agora. Dentro daquilo ali cabe mais informação, só que a capacidade de se regravar, de apagar aquilo ali e gravar várias vezes, já reduz. Tão entendendo? Isso aqui a notícia não chega a dizer se esse tempo aí foi pra um SSD, TLC, MLC ou seja lá qual for, tá. O mais padrão, que eu diria o mais convencional hoje, o mais popular, é da tecnologia TLC, que daí tem uma quantidade de ciclos menor ainda. Lá na casa de mil ciclos de regravação. Pode até ser esses aí, né. Os SSD, se for SLC, deve durar mais. Só pra mim não me alongar demais e fechar esse parênteses agora, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição, que a gente teve um vídeo na semana passada, que foi a semana do Nubial Pro, onde a gente justamente falou sobre esses dispositivos de armazenamento. De HD, SSD, o NVMe, conteúdo bem bacana. Pra quem tem interesse em entender melhor, vai ter esse primeiro link aqui embaixo na descrição. E lembro também pra quem quer aprender mais sobre hardware, SSDs, enfim, processador, GPU, fazer manutenção. Essa semana abriu uma nova vaga do MetaDMW, meu curso, link abaixo na descrição também. Continuando aqui, esse SSD, nesses 40 dias aí, foi utilizado uma capacidade, foi regravado, né, gravado na verdade, uma capacidade de 256 terabytes. Nossa senhora, imagina 256 tera, meu. É como se eu tivesse, olha bem, HD de 1 tera, que é o comum que a gente usa nos PC aí pra instalar os jogos, né. Imagina eu ter 256 HD de 1 tera. O negócio foi regravado essa capacidade aqui em 40 dias, por isso que arregaçou. É bem preocupante isso aí, né, galera. Do jeito que tá esse hype aí, e todo mundo falando, realmente é um negócio que a gente se apavora. Quem quer fazer o up de armazenamento, faz o quanto antes. Minha opinião nesse momento, né. Porque se continuar nesse troca-troca de peça aí agora, vai esgotar rapidão. E outra coisa também, pra quem tá lembrado, a gente teve um primeiro vídeo falando sobre essa chia aí, umas duas semanas atrás, que foi início de notícia. Ela veio com a proposta de ser mais ecológica, tá, galera, essa criptomoeda. De não gastar tanta energia assim, como o Ethereum ou o Bitcoin que usa lá a GPU. E usa muito poder de processamento e gasta muita energia. Só que vamos imaginar agora. O que é o ecológico pegar e usar isso aqui por 40 dias, inutilizar, deixar um lixo eletrônico, descartar. Como vai ser o tamanho da pilha de coisa da galera aqui descartando o SSD? Bem ecológico, né. Fora que tem outras questões de não realmente só necessidade e capacidade de velocidade de armazenamento. Nossa, que frase foi essa. Não depende só de velocidade de gravação ou de capacidade de armazenamento, mas sim de processador também. No vídeo anterior eu não tava tão a par disso, mas faz um alto uso de processador também pra poder fazer essas tarefas no PC. E aí tu fica lá com o CPU também esguelado. E uma alta porcentagem de uso, o que vai usar mais energia também. Afinal das contas, não muda muito a história da GPU, cara. Essa é a proposta do ecológico, nesse momento, eu não vejo que é tão vantajoso ou que tenha tanto sentido. Quanto parecia ter no início dessas notícias aí. De qualquer maneira, galera, essa é a notícia do vídeo de hoje. O bicho tá pegando, se orienta aí, fica ligado. E é isso aí então, galera. Muito obrigado pela presença e pela força de sempre. Se inscreve, dá um like, se junta a nossa turma da informática. Muito obrigado pela força e pela presença de sempre. Grande abraço, até o próximo vídeo. É isso aí, valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri